E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Valeu Corpo, trazendo mais gameplay comentado. E manos, olha isso aqui na minha mão. Lever Action, liberei ela hoje, não joguei uma partida com ela ainda. Essa aqui vai ser minha primeira, então vou estar trazendo pra vocês a primeira impressão que eu tenho dela. Assim, eu já peguei ela do chão, né, mas nunca tive ela na minha... Nossa Senhora, que arma boa! Nunca tive ela na minha mão. Parece que ela não dá muito hitmark. Um ponto negativo é que ela carrega muito demorado, velho. Ó, nós lançamos ali um sanguináriozinho de leves. Caralho, mano, vamos ver se eu consigo pegar um clipe com ela. Ai, 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 ai! Cara, parece que ela é a zapper mais rápida do jogo agora, no momento. Em contrapartida, o reload dela é lerdo. Nossa, pensa num reload lerdo. Porque você tem que carregar bala por bala. Alguém mata esse cara! Cara chato, mano! Ó o outro aqui! Ó o outro aqui! Ô, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Que partida estranha! Não sei dizer se tá boa ou se tá ruim. Agora eu tô ficando negativo. Não consigo mais achar ninguém. E esses caras ficam camperando. Acho que tá ruim, né? Só vamos, velho. Só vamos. É, beleza. Pelo menos eu não falo assim, né? Nossa! Nossa, mano! Pô um colátor ali. Caraca, dá pra ter eu pego um clipão, velho. Ó, vou carregar ela pra vocês verem. Essa aqui tem que usar a pressa, velho. Não tem como. Essa sniper aqui sem pressa, velho. É inviável. Ó, beleza. Estamos pegando as primeiras camuflagens aí. Caraca, velho. Que zoado. A partida, né? Não é sniper. Cara, a impressão que eu tenho é que ela tem assistência de mira. Eu acho que tem. Eu acho que ela tem assistência de mira. Não é tão pesada, mas tem. Quando eu dou umas puxadas assim de... De mira... Cara, mas tá muito da hora esse sniper, velho. Eu quero que o próximo mapa seja maior. Mostrar ela em ação em mapas grandes, que eu não tenho que se preocupar com as minhas costas toda hora. Isso é ruim. Só vem, só vem. Cadê o quarto? Quando você precisa do quarto, ele não aparece, velho. Caraca, mano. Ai, 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 ai. Uhul. Foi quase. Ai. É, não deu certo, não. Nossa, mano. Meu Deus, eu quero a final. Final tem que ser minha. Ô, gente. Vocês estão... Vocês estão delirando aí, hein, teammate. Cara, ela tem seis balas por default. Quando você põe em accident mags, ela fica com nove. Então, assim... Mano, que sniper, velho. Eu vou pegar muito clipe com esse trem. Já vai acabar essa partida. Vamos ver se na próxima partida eu consigo um negócio mais da hora. Sai daqui. Perdei. Nossa, por uma kill, velho. Meu Deus, mano. Deixa eu ver se a fire não foi minha. Tem que ser minha. Aê. Acho que foi o colateralzinho que eu dei. E não, nem foi. Que isso? Ah, tá. Um triplezinho. Beleza. Mano, bora pra próxima. Bora, galerinha. Botei uma mira quatro vezes aqui nela. Vamos ver se vai dar certo esse trem. Ah, não acredito que eu morro em esse cara. Não acredito. Eu quero matar alguém com meu revolverzinho aqui. Que eu não usei ele ainda. É sério? Você vai jogar assim? É sério? Você vai jogar assim? Beleza. Fechou. Me aguarde. Me aguarde. Tá achando que você é o bichão. Segura essa. Cadê? Ah! Não! 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 Mano, essa sniper é muito boa, velho. Meu Deus. Eu não sei dizer qual que eu gosto mais, cara. Dessa ou da outra lá, da... PTRS. Acho que é assim que fala. Tô entendendo. Tô entendendo as habilidades ninja do garoto. Aí joga demais. Aí humilha os coleguinha. Não pode, né? Tem que dar uma segurada aí. Porque senão as pessoas se sentem humilhadas. Só vamos, velho. Eu preciso de um clipe, pelo menos. Nossa, tá ótima essa partida. Tá muito boa. Olha o tanto que esse cara é burro. Você não tá vendo que o outro inimigo tá aqui, não, mano? Meu Deus do céu. Você tá campeonando pra quê, mano? Olha as ideias dos malucos, cara. Nossa, eu tô errando. Se eu me lhe quatro vezes não foi uma boa ideia. Ai, meu Deus do céu, mano. Do céu, não é possível. Não é possível, cara. Mano, nossa, velho. BR é um bicho escroto, né, mano? Puta merda. Você não vê os caras jogando assim na gringa. BR é um bicho sem noção, mano. Só vamos, tiozão. Só vamos. Seis barra sete. Ai, que bosta, cara. Que bosta. Eu quero pegar as primeiras partidas que eu jogar, mano. Ah, entendi. Você tem uma classe de sniper com uma dose de secundária. Meu Deus. Mano, eu tô negativo pra esses caras, velho. Eu tô negativo pra esses caras, velho. Para de ser lixo. Vai, teammate. Dá uma dosada na bunda dele. Passa daqui, seu camperzinho. Nossa, jurei que ia ter um cara ruxando aqui em mim, mas não tinha. Nossa, não é possível que esse cara vai morrer pra mim de novo. Beleza, teammate. Ai, 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 ai. Não. 10 barra 10, mano. Não consegui um clipe, não consegui porra nenhuma, velho. Tô tendo que lutar pra matar os camper. Meu Deus, tá ótima essa partida. Muito boa mesmo. Sem comentários. Sem comentários. Ninguém fala nada. Da hora que agora não tem spawn mais. Boa, boa. Vai tá cheio dos malucos ali, velho. Ó o outro champs aqui, espertão. Reconhecimento inimigo avistado. Meu Deus, mano. Que raiva que eu tô desses malucos, velho. Sai daqui, seu trouxa. Você sai daqui, mano. Cuidado com a esponilha. Ah, não. Ah, não, mano. Os caras camperam no spawn, velho. Os caras camperam no spawn, velho. Que porra de jogo é esse, mano? Por que que vocês não saem? Por que que vocês não andam? Que coisa de retardado, mano. Nossa, que coisa de retardado, mano. Sobe aqui. Eu consegui... Mano, puta que pariu, velho. Que... Nossa. Realmente, BR é tudo uns bichos croto, cara. Você acha que você vai matar alguém com a minha sniper? Vaza, né, filhão? Vaza. Meu Deus, mano. Cara, não é possível, velho. Sai daqui, seu merda. Toma esse jump com um headshot aí, seu trouxa. Vai ter um outro trouxa aqui em cima, ó. Ai. Nossa, mano. Meu Deus, que cara escroto, velho. Que parte de escrota, mano. Nossa senhora, velho. Que raiva. É isso aqui que é brasileiro, velho. Isso aqui que é sala BR. É bom, né? É uma delícia mesmo, cara. Meu Deus. Ai. Mano, se foi só pra mostrar esse sniper, não consegui pegar porra nenhuma. Já era de se esperar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aí. E é nóis, mano. Valeu. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.